E gente, hoje eu vou estar preparando linguiça toscana de um jeito diferente, tá? Esse é um jeito diferente de estar preparando linguiça com queijo e orégano, tá? Gente, é muito fácil e fica uma delícia e é uma ótima opção para o almoço ou para o jantar. E para começar aqui, eu vou estar retirando toda a linguiça de dentro aqui dessa película, tá? Eu vou deixar só a carne. Aqui eu tenho um quilo de linguiça toscana de frango. É aquela linguiça para churrasco. Prontinho, já retirei toda a carne, tá? Daquela película. Agora eu vou deixar ela bem soltinha, o máximo, né? Que eu consegui soltar aqui dos pedacinhos. Isso aqui é muito fácil, tá, gente? E é super gostosa. Eu vou estar colocando também um pouquinho de azeite, tá? Só um fiozinho de nada. Agora eu vou pegar aqui o meu refratário, tá? E vou estar passando essa linguiça, né? Deixa eu arrumar aqui direitinho. Vamos colocar aqui, opa, que assim fica melhor, para mostrar para vocês. Agora o que é que eu vou fazer? Vai cair um pedacinho ali. Eu vou estar espalhando aqui, ó. Vamos fazer a primeira camada, certo? Isso que eu já fiz aqui é a primeira camada. Agora vamos colocar o nosso queijo. Vamos deixar isso aqui bem legal. Agora eu vou estar colocando um pouquinho de orégano aqui por cima, tá? Se você não gostar de orégano, não precisa colocar. Vai dar um cheirinho bem bacana e um sabor, assim, bem especial. Eu gosto. Agora vamos estar cobrindo com a segunda parte aqui da carne, tá, gente? Olha como é fácil isso aqui. Prontinho. Agora eu vou levar para assar na temperatura de 200 graus, tá? Uns 35 minutinhos. E daqui a pouco eu volto. Olha só, gente. A nossa linguiça já está prontinha. Linguiça recheada. Ficou muito bacana isso aqui. Agora eu vou estar cortando aqui para mostrar para vocês. Olha isso, gente. Olha só que delícia. E eu tenho que mostrar aqui para vocês também o queijo. Se bem que o queijo saiu um pouco pelas laterais, né? Porque eu não apertei bem e acabou saindo dos lados. Mas não tem problema. Olha isso, gente. Olha só que legal. Olha esse pedaço aqui. Fica muito bacana essa linguiça recheada. E para não acontecer de sair pelos lados, a minha saiu bastante, ó. Tem que apertar muito bem, tá? Que aí, quando você cortar, vai ficar bastante queijo dentro, tá? Agora vamos tirar aqui um pedacinho. Vou tirar só um pedacinho. Está provando aqui essa gostosura, né? Olha isso, gente. Que delícia. Olha, essa linguiça recheada com queijo fica uma delícia mesmo. Vale super a pena você estar testando aí na casa de vocês. É um jeito diferente de estar fazendo linguiça toscana. Eu utilizei a linguiça de frango, mas você pode estar usando a linguiça da sua preferência, tá? É opcional. Eu coloquei também por cima um pouquinho de orégano. Fica muito bom mesmo, gente. Então, essa é a minha sugestão de hoje. Linguiça toscana recheada com queijo e orégano. E se você gostou aqui dessa dica, dessa receitinha de hoje, não esqueça de deixar o seu gostei e também de estar compartilhando com todos os seus amigos, que é super importante, ok? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, que é super mega importante. Então, é isso, meus amores. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo. Até a próxima receitinha. E bom apetite! Tchau, tchau!